E estamos ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está assistindo aqui ao vivo essa transmissão, você que já está assistindo depois que foi gravado, está começando a aula, como é grande meu amor por você, eu te desafio a encontrar uma versão mais fácil do que a que eu vou te ensinar hoje nessa aula, com bastante calma, com muitas etapas, vou te explicar exatamente como vai funcionar. Essa é uma aula da série A Sua Primeira Música no Violão, uma série de aulas que tem aqui no meu canal, ensinando músicas que podem ser a sua primeira música no violão. Teve uma época que eu fazia uma aula toda semana, agora tinha um tempo, esse ano acho que é a primeira vez que eu faço essa aula da série A Primeira Música no Violão, eu pretendo fazer outras, em breve ainda não tenho um cronograma, mas se você é novo por aqui, eu queria te falar também, rapidinho antes da gente começar, que toda terça-feira às 19 horas tem uma aula, e o meu foco nesses últimos tempos está nos iniciantes, então se você não sabe nada ou se está começando, fica ligado aqui no canal que toda terça-feira às 19 horas tem um conteúdo que promete ser interessante para você, tá bom? Quem estiver ao vivo, se puder me dar um alô, se está chegando tudo bacana, quem quiser se apresentar, algumas pessoas já reconheço das lives, quem está assistindo o replay também pode mandar um comentário, falando se gostou da aula. E é o seguinte, para começar eu quero falar como que vai funcionar essa aula para você se sintonizar aqui. Essa é uma aula que eu faço para quem nunca tocou violão na vida possa aproveitar. Eu sei que a maioria das pessoas que assistem também já tem alguma experiência, já toca algumas músicas, mas se você nunca tocou, você vai conseguir tocar também. E a primeira parte dessa aula eu vou ensinar os acordes, as posições aqui da mão esquerda, e aí só com essa parte que você já vai sentir que está tocando uma música, para quem nunca tocou, vai ser super legal. Então eu vou organizar a aula sempre do jeito mais fácil para o jeito mais difícil, então ela começa mais fácil e vai ficando mais complicado. Então eu vou começar falando dessa parte dos acordes, da posição da mão esquerda aqui que a gente vai usar durante a música toda, é super fácil. Depois eu vou falar de como que a voz combina com esses acordes, como é que a gente vai fazer eu tenho tanto para lhe falar, como que a gente junta a voz com as posições. E por último eu vou mostrar um ritmo básico aqui, diferente de todos que eu já mostrei aqui nas aulas para quem já acompanha, hoje é um ritmo novo, que é mais ou menos assim. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. E basicamente é isso que nós vamos fazer começando agora. Estão mandando um alô aí, alunos, Marta, Carmen, Gilane, que legal, tudo bom. Bom, aí é o seguinte, eu queria falar também rapidamente que essas aulas que eu faço aqui da série A Sua Primeira Música no Violão, são um oferecimento do meu curso online de violão para iniciantes do curso de violão Ricardo Laudares, que ensina você sair do zero no violão até você ter uma hora completa de repertório. Então se você quiser saber mais sobre o curso, aqui abaixo do vídeo aqui, se você fechar os comentários, tem um link lá para você saber mais informações do curso. E hoje eu vou ensinar essa música falando um pouco também do método que eu uso, não só nas minhas aulas do curso online, mas também nas minhas aulas particulares. Então acho que vai ser interessante também vocês entenderem não só aprender a música, mas entender como que eu organizo a didática. E essa didática, como que ela funciona? Ela tem esse método que eu tenho chamado de 3S. Para ensinar uma música, para aprender as primeiras músicas no violão, eu gosto de pensar muito nesses 3S, que são o que está aí na tela. Simplificar, separar e sincronizar. E eu vou mostrar tudo isso na prática para você, começando agora. Então, olha só, para a gente começar a fazer a aula, um bom hábito, se você ainda não fez, e eu nem fiz de propósito para dar o exemplo aqui, quem acompanha as minhas aulas da primeira música no violão, dessa série, sabe que eu sempre afino o meu violão na aula. E não é porque eu não esqueci de afinar, não, é porque eu quero te mostrar que eu sempre afino o violão quando eu começo a tocar. E esse é um ótimo hábito para você não acostumar o seu ouvido com o som desafinado do violão. É sempre bom a gente conferir a afinação. O meu violão não está muito desafinado, mas deve ter uma coisinha. E se você não sabe afinar o violão, aqui também, abaixo do link lá do curso, tem uma videoaula minha ensinando como que eu uso esse aplicativo aqui, que chama Guitar Tuna, que para mim é o melhor para afinar o violão. Para quem nunca tocou, ele é muito intuitivo. Então, vamos afinar aqui rapidinho. Se você não sabe afinar o violão, pausa esse vídeo, vai nesse link, depois você retoma. Mas é importante estar com o violão afinado. Muito bem. Violão afinado. Hoje nós vamos aprender esses acordes que estão aqui na tela, mas eu vou mostrar com mais detalhe aqui, um pouquinho maior. Qualquer dúvida, qualquer problema no som, vocês me avisam aqui, de vez em quando eu dou uma olhada no chat, tá bom? Então, é o seguinte, nosso primeiro acorde é esse aqui, e eu vou te ensinar como ler esse diagrama que está aparecendo aqui na sua tela. Peraí que eu vou fazer uma coisa aqui. É o seguinte, esse diagrama que está aparecendo na sua tela é como se fosse o violão em pé, assim. Então, essa minha parte branca aqui, essa linha branca, é aquela linha preta que está, peraí que é ao contrário para mim, que está ali na tela. E os dedos da mão esquerda são os dedos 1, 2, 3 e 4. O dedo 1 é o dedo indicador, o dedo 2 é o dedo médio, o dedo 3 é o dedo anelário, o dedo 4 é o dedo mindinho. Aqui nesse acorde, que a gente pode chamar ele de dois nomes, é M e Mi menor, a gente vai usar o dedo 1 na segunda casa, casa são esses quadradinhos aqui, ó, na segunda casa, bem perto aqui do finalzinho da segunda casa, e o dedo 3 lá na terceira casa, da segunda corda de baixo para cima, da segunda corda mais de baixo. E a gente vai apertar esses dois lugares aqui, ó, se você quiser ver melhor aqui, ó, como é que fica? Não faça isso na sua casa, só para visualizar, é isso aqui, ó. Mas aí você vai deitar, colocar o seu violão no seu colo aqui, bonitinho, tá bom? Aí o segredo é o seguinte, apertar sempre bem perto do traste, então se a gente está na segunda casa, aperta perto do segundo traste. Está na terceira casa, aperta perto do terceiro traste. Outro segredo é tentar dobrar bem as falanges, deixar a mão redondinha. Outro segredo, que vai variar de música para música, então essa não é uma regra fixa, mas nessas músicas que nós vamos tocar aqui, vai acontecer o seguinte, deixa eu ver como que eu mostro aqui na câmera. A minha palma não está paralela ao braço, a minha palma está com a parte mais do dedo indicador, a palma próxima do dedo indicador está mais grudada no instrumento, e a palma da mão próxima do dedo 3 e 4, mindinho anelar, ela está em direção ao chão. A mão está girada, ela não está reta, ela está girada. Isso ajuda. Eu girei a mão, não girei o pulso, não fiz isso, isso aqui é errado. O pulso a gente tenta deixar ele o mais relaxado possível, o polegar meu está bem aqui perto da casa 1, está vendo aqui? Só apoiando sem fazer força, bem dobrado e basicamente é isso. Então essas são as diretrizes aqui das posições do acorde, tá bom? E fica tranquilo se o seu som estiver um pouquinho abafado, isso tudo é normal no começo. Para a gente aprender acordes, o melhor é a gente entender o movimento de um para o outro, principalmente no começo. É muito difícil, não sei se é muito difícil, mas é muito mais fácil você pensar o que muda de um para o outro do que decorar as coisas totalmente separadas. E é isso que nós vamos fazer em sequência. Então esse aqui é o nosso primeiro acorde. E agora eu vou mostrar o primeiro e o segundo, um do lado e do outro. Então observe que o nosso primeiro acorde, não precisa nem preocupar com decorar os nomes não, tá? O nosso primeiro acorde é esse que na tela está na sua esquerda. Aqui ó, bem em cima aqui. E para ir para o nosso segundo acorde, é muito fácil. O nosso dedo indicador, o dedo 1, vai descer uma corda na mesma casa que ele já estava. Então é moleza, é muito fácil. Você sempre vai pensar no movimento. Então o primeiro movimento que você tem que decorar é esse. O dedo 1 desce uma corda. Então estava aqui na penúltima corda e foi para a corda de baixo. Para a quarta corda, de baixo para cima. Beleza? Esse é o primeiro movimento. Lembrando, qualquer coisa que eu falar, eu tento falar o mais devagar possível. Eu gosto de ensinar as coisas com paciência. Mas se for muito difícil, ou se você se perdeu, pausa, volta. A aula é ao vivo. Mesmo que você estivesse assistindo ao vivo, você tenha permissão de pausar para achar aqui as coisas. Tá bom? Voltar. Enfim, continuando. Depois, então estou aqui do segundo acorde. Agora eu passei ele para a direita, para a esquerda, desculpa. E agora o terceiro acorde está lá, que é o D, ou o Ré. Não precisa decorar os nomes agora. E aí agora a gente vai descer o dedo indicador mais uma corda. Agora observe que o dedo indicador e o dedo 3, eles estão uma corda vizinha da outra. Não tem nenhuma corda entre eles. E esse é o próximo acorde. Então até agora a gente começou da penúltima corda com o dedo 1 na casa 2, desceu uma e desceu mais uma. E só falta mais uma coisa, só falta mais um acorde. Que é, então eu vou pegar esse que a gente acabou de tocar, o D, aqui nas cordas 2 e 3. E agora o dedo indicador, pela primeira vez ele não vai ser tocado. O dedo 3 vai ficar parado em todas as cordas, isso faz parte da minha didática. E o dedo 2 vai lá pra cima, na mesma casa do dedo 3. E eles vão ficar na mesma linha. Se eu tivesse uma régua aqui, você vai ver que o dedo 2 não está pra cá e o dedo 3 está pra cá. Que isso faria minha mão paralela, por isso que ela está mais curvada assim. Porque aí as duas estão bem próximas do tráfego aqui. Então eu estou com o dedo 2 e o dedo 3. Aqui fazendo o sol. Pra quem já sabe fazer o sol, se quiser colocar o dedo 1 também pode, mas eu estou mostrando o jeito mais fácil possível. Se quiser colocar o menginho também pode, mas eu estou mostrando o jeito mais fácil possível. E lembra que eu ia explicar o meu método? Esse é o primeiro S, o S do simplificar. Pra quem está aprendendo violão, tem tanta coisa pra decorar, pra aprender, pra fazer simultaneamente, que quanto mais simples for, melhor. Então eu simplifico os acordes de uma maneira que o som vai ser interessante também, mas que vai ser mais fácil de tocar. Então vamos recapitular tudo que a gente fez até agora. Opa! A gente começou. O dedo 3 aqui, ele é o dedo que fica parado, estacionado. Ele fica aqui na casa 3 da segunda corda. Pode colocar ele primeiro. E aí agora acha a casa 2 com o dedo indicador na penúltima corda, não na mais de cima, logo abaixo. É ele. Aí o próximo passo. Desce esse dedo indicador, só uma corda. Depois, desce o dedo indicador, mais uma corda. Chegamos no D. E por último, tiro o dedo indicador e coloco o dedo 2 lá em cima, na mesma casa do dedo 3, que está parado aqui. Já deve estar até cansado uma hora dessa. E depois a gente tem que começar tudo de novo. E a sequência de acordes é só essa. Então pra fazer isso, é muito fácil. Vai tirar o dedo 2 e o dedo 1 vai ficar aqui. É quase montando uma escadinha aqui. Vai estar no degrau de baixo. O dedo 2 está aqui e o dedo 1 vai em uma casa pra trás e uma corda pra baixo. E vai começar tudo de novo. Então, e a sequência dos 4 acordes, colocando na tela um pouquinho menor, vai ficar assim. Beleza? Se precisar, pausa aí. E decora isso. Eu quero que você decore, de preferência. Essa música, tem muita gente que fica preocupado com tocar sem olhar. Recebi uma pergunta esses dias. Professor, eu tenho o mau hábito de tocar olhando pra minha mão esquerda. E eu respondi. Eu olho pra minha mão esquerda até hoje. Às vezes eu não preciso de olhar. Pra tocar esses acordes aqui, eu não preciso. Mas dependendo do acorde que eu vou fazer. Se eu vou fazer esse acorde aqui, eu preciso olhar. Se eu vou fazer esse acorde aqui, muitas vezes eu preciso olhar. Se eu vou fazer esse acorde aqui, eu preciso olhar. Então, eu também olho pra minha mão esquerda quando eu preciso. Mas essa música aqui, ela é uma música boa pra treinar, pra fazer sem olhar. Porque ela tem um dedo parado, que ajuda muito. E o movimento dos outros dedos, ele é sempre uma corda perto da outra. Então, fica a dica também. Beleza? Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat. E vamos continuar. Então, tocando aí a sequência de acordes inicialmente, sem nenhum ritmo definido. É só tocar. Toca o primeiro acorde. Toca o segundo. Toca o terceiro. E toca o quarto. Não precisa preocupar com os nomes. É mais preocupar com a ordem deles. Tá bom? Qual que é o próximo passo dos acordes? Aí, agora sim, a gente vai ter um ritmo. Depois que você fez isso aqui várias vezes. Já decorou aqui. Agora eu já sei essa sequência de acordes aqui, brincando. Então, a gente vai começar a fazer um treinamento com um ritmo mais específico, com esses acordes. Que é o que eu chamo de sentir a pulsação e a acentuação. Então, o que é pulsação? Pulsação é o tempo da música que a gente sente. Tipo, eu tenho tanto pra lhe falar. A gente sente essa pulsação aqui. Com palavras não sei dizer. Quando a pulsação é mais rápida, a música fica mais rápida. Eu tenho tanto pra lhe falar. Mas com palavras não sei dizer. E além da pulsação, a gente tem a acentuação. Que normalmente é no tempo 1. Por isso que ele tá em negrito aí. Eu tenho tanto pra lhe falar. E aí, agora a gente vai, ainda não cantando, Mas a gente vai sentir esses acordes aqui no tempo 1. Então, a gente vai tocar pra baixo. O jeito mais fácil é com o dedão aqui. A gente vai tocar pra baixo. No tempo 1. Então, eu vou contar. Se você não precisa contar em voz alta. Se você já for um pouquinho mais avançado, conta em voz alta. Que vai ser bom pra você. Eu vou contar até 4. E todo o número 1, eu vou tocar pra baixo. E aí, preste atenção que não é depois do 1. Eu não falo 1 e toco pra baixo. Ou eu não toco pra baixo e depois falo 1. É junto. É 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. É junto com o número. Então, eu vou contar até 4. E vamos fazer essa sequência de 4 acordes aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, desceu e... 1, 2, 3. Tá bom. Então, eu fiz duas vezes e parei no que seria a terceira vez dessa sequência. Pra continuar esse exercício, agora eu vou fazer 4 vezes. Inclusive, eu vou fazer uma coisa nova aqui hoje. Não, eu podia ter pegado um papel. Vai ter que ser no celular mesmo. Vou anotar aqui. Eu tenho lugar pra anotar aqui. Hoje, eu vou fazer o seguinte. Não, vou anotar no celular. Hoje, eu vou fazer o seguinte. Pros alunos do curso, eu vou fazer uns cortes nessa aula. Pra vocês treinarem os exercícios direto ao ponto. Então, se você não é aluno do curso, você vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer agora. Que você vai anotar... O tempo da aula... Então, eu não sei exatamente qual que é o tempo da aula, mas se eu comecei às 19 horas... Anotar aí, 18 minutos vai ser o exercício 1. Vou mandar uma mensagem pra mim mesmo aqui no WhatsApp. 18 minutos, exercício 1. E aí, você vai fazer esse exercício se precisar. Então, eu vou fazer 4 vezes esse exercício e a gente vai pra próxima parte. Então, novamente, eu coloco o dedo 3 aqui, o dedo 1 aqui. Na penúltima corda, o dedo 3 sempre no mesmo lugar. E vou fazer essa sequência 4 vezes seguidas. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1. 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1. Beleza. Uma coisa que eu não falei, se você for repetir esse exercício, tenta pensar qual que vai ser o momento que você vai trocar de acorde. Às vezes, vai ser no 4. Aqui, eu fiz no 4. Toda vez que era o 4... 1, 2, 3, 4... Quando falava 4, eu levantava o meu dedo 1 e já montava ele no próximo acorde. Eu levantava o dedo 1 e colocava o dedo 2. Então, poderia ser no 3, se você está começando. Pode ser depois do 4, se você já consegue trocar de acorde mais rápido. Mas pensa qual que vai ser exatamente o momento que você vai fazer esse movimento da troca de acorde. Depois de fazer isso muito, uma coisa legal de fazer, se você conhece a música, é cantar a música tentando sentir isso. Então, eu tenho tanto... Sem ler a música ainda. É o que nós vamos fazer na sequência. Mas antes de ler a música, se você sabe de cor, Você vai tocando isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho... No tanto é o número 1 do primeiro acorde. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E por aí vai. Esse é um bom exercício de fazer também. Então, começa a tentar cantar junto com a música Sem ler. Mas aí, se você precisar de ler, A gente pode fazer esse trabalho também. Então, a primeira parte da aula... Vamos lembrar aqui, né? Eu falei que a primeira parte da aula Seria essa de treinar os acordes E como praticar. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer pra praticar. Tem outro jeito de praticar esses acordes Que a gente já vai começar a trabalhar a voz. E a gente pode fazer, essencialmente, duas coisas. Então, vamos pra parte 2 agora, adicionando a voz. Que vai funcionar da seguinte forma. Você pode fazer de dois jeitos. Você pode fazer... Primeiro, colocando os acordes aqui E você vai ler a música E toda vez que aparecer ali O laranjinha A cifra laranja Agora sim, talvez seja interessante Saber um pouco a sequência dos acordes. Mas se você lembrar que toda vez que trocar a letra É de um pro outro O primeiro acorde é o M Foi pro próximo é o segundo Foi pro próximo é o terceiro Foi pro próximo é o quarto Então, olha o que nós vamos fazer Você pode tocar essa música No que eu chamo de ritmo livre Você não precisa tocar com a música Com ritmo sem parar Que é o ideal Que é o que a gente vai precisar na terceira parte Mas agora, se você quiser fazer assim Pode fazer Quer ver? Vou dar um exemplo Aí você percebeu Você esqueceu de trocar o acorde Aí você vai montar o acorde Você só não continua cantando Você espera ali Porque no lar você vai tocar Então você vai lá Você pode cantar com ritmo livre Não vai ficar bonito Isso é um exercício Não é o objetivo final Mas o que a gente está treinando aqui? A gente está treinando mais uma vez a troca de acordes A gente está treinando a tensão difusa De olhar para o que está escrito na tela Aqui no caso Ou ir olhar para o violão E a gente está treinando Talvez o mais importante Está treinando onde é a sílaba tônica Da música Eu tenho tanto Para ali falar A gente está começando a associar Aonde que é a troca de acorde Pela letra da música Nem sempre Tem hora que não vai ter letra No finalzinho Olha, da terceira frase Como é grande O meu amor Por você Ali tem um sol O último acorde Um G Sem voz E não há nada Mas fora isso Quase o tempo todo Tem a letra da música Então O que a gente faz agora? Então esse é um jeito de treinar Qual que é o outro jeito de treinar? Tem pessoas que fazem isso de maneira mais intuitiva Tem pessoas que precisam treinar isso mais É treinar a música Treinar onde que é a hora certa de entrar na voz Eu tenho tanto Para ali falar Mas com palavras Algumas pessoas vão ter entrado nesse máximo com palavras antes da hora Entrou antes atropelando, por exemplo Então É legal você marcar os quatro tempos Eu gosto de marcar os quatro tempos assim Bater o primeiro tempo aqui E os outros três tempos aqui Um, dois, três, quatro Um, dois Eu tenho tanto Para ali falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Então esse é um exercício super legal de fazer E só um parêntese sobre o tom Se tiver difícil de fazer agora Mais no final da aula eu vou mostrar como é que faço com outro tom Usando um capotrache Mas eu não sei se todo mundo tem capotrache Por enquanto eu vou fazendo sem capotrache Tá bom? Então esse é um exercício super legal Que você pode fazer Inclusive Quando eu estiver tocando a música Eu tenho tanto Então Qual que é a etapa Então vamos recapitular até aqui Primeiro a gente treinou a sequência de acordes Idealmente a gente decorou aqui O movimento dos dedos E a gente consegue fazer essa troca de acordes Seguindo uma pulsação E trocando de acordes na hora da acentuação Esse foi o primeiro passo Que foi até aquele exercício No minuto 18 O segundo passo É começar a associar isso com a letra Então tocar os acordes e cantar Pra fazer isso A gente pode fazer de maneira livre Como eu falei Você pega aqui a cifra Eu vou mandar essa cifra Nos grupos de WhatsApp Que eu compartilho as aulas Se você não está no grupo Aqui também tem um link Pra você entrar no grupo E receber todas as próximas aulas O link do YouTube Direto no seu WhatsApp E aí eu vou mandar também No final da aula Essa cifra Pra você fazer esse exercício todo Vai cantando ela toda Na hora certa Por último Qual que é o próximo passo? O próximo passo É tocar Com o ritmo definido E cantar Pra quem tiver dificuldade Nesse passo Ou achar que está com problema No ritmo da voz Não toca ainda não Eu vou tocar aqui agora Mas você só Você só Canta E às vezes marca Eu tenho tanto Como eu mostrei Você só canta Pra ver se você está cantando certo E depois que estiver cantando certo Você vai lá e toca E aí eu já preciso falar Sobre o outro S Do meu método Não sei se você lembra O meu método Tem três S E o primeiro S É simplificar Esses acordes Aqui são muito fáceis Estou usando acordes Com dois dedos Em cada Em cada acorde São muito fáceis de fazer O outro S É de separar Então eu separei Aqui eu estou treinando Só a mão esquerda Primeiro E eu falei Que eu posso treinar Só a voz Até sem tocar o violão Então esse S É uma coisa importante E aí agora Eu vou começar a juntar Então isso que eu separei Eu vou começar a juntar Voz e acordes Ainda sem o ritmo E o outro S Que é super importante Talvez o mais importante De todos É o S de sincronizar A gente tem que Conseguir tocar Você tem Aí Da sua casa Tem que conseguir Tocar junto comigo Então eu conto Um, dois, três, quatro Você tem que conseguir Tocar junto comigo Claro que a hora Alguma hora ou outra Vai sair Sincronia Mas tenta voltar Então o que eu vou fazer Nesse momento Eu vou tocar A música toda Desse jeito que eu toquei Tocando Uma vez pra baixo Aqui a cada quatro tempos E cantando E você me acompanha Do jeito que você conseguiu agora Pode ser só tocando o violão Sem cantar Pode ser só cantando Sem tocar o violão Imaginando onde que você ia Tocar a mão direita Mas o seu objetivo É sincronizar comigo Tá bom? Então deixa eu só testar Pra ver se eu consigo mudar De página aqui Aproveitando A deixa aqui Deixa eu ver Se tá tudo ok E vamos lá A segunda página aqui Tá bem pequenininha Pra vocês Se estiver assistindo No celular Então misericórdia Mas Vai de memória também Tá bom? Então vamos lá Então esse agora No minuto 29 É o exercício número 2 Que eu vou Subir lá pra plataforma Dos alunos Então vamos lá Vou contar até 4 E a gente começa Um, dois, dois Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Por você E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Por você Um, dois, três Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande Vou fazer uma mudança aqui O meu amor Por você Um, dois Nunca se esqueça Começou Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Sempre legal ter um jeito de finalizar a música, né? Quando a gente vai com ritmo A minha sugestão é essa última parte parar o ritmo Como é grande E também dar uma desacelerada Na música a gente chama de retardando Ralentando Os termos Italiano Da música clássica Então ficaria assim Tá no você Tá aqui Mais rapidinho Mas como é grande O meu amor Por você E basicamente É isso Da junção Dos acordes E Da voz Quem estava fazendo aí Junto comigo Ao vivo Ou assistindo O replay Manda aí no chat Falando Consegui tocar e cantar Consegui fazer só os acordes Só fui acompanhando a voz Fala como é que vocês estão fazendo aí Quem quiser me gravar E mandar Marcar lá no Instagram Meu Instagram Que atualmente é Mestre Laudaris Tá aqui na descrição do vídeo também Pode mandar Eu vou achar Muito legal E A Maria Antônia de Souza Perguntou Essa live Ficará gravada? Ficará sim Maria Antônia Em princípio Indefinitivo Sem data Para sair do ar Mas não deixa para depois não Volta aqui Senão a gente acaba esquecendo Tá bom? Muito bem E agora finalmente Nós vamos chegar No ritmo E o ritmo Tem tudo a ver Com o que a gente Já estava fazendo Que era o 1 2 3 4 Então como que vai ficar O nosso ritmo É um ritmo novo Falei que hoje Eu ia mostrar um ritmo novo É um ritmo legal E muito fácil Funciona até com outras músicas Posso dar exemplos depois E o ritmo que nós vamos fazer É esse aqui Então a gente vai trocar O 1 e o 2 Por isso aqui 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Vou ensinar com calma Mas vai ficar mais ou menos assim Eu tenho tanto Para lhe falar Para lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Essa música Essa música é grave Nesse tom Está muito grave Para mim Eu colocaria o capotrache Na casa 2 3 Estou custando a cantar Aqui Deve estar dando altas desafinadas Mas Essa parte do tom Eu vou falar Mais no final da aula Agora vamos aprender Esse ritmo E esse ritmo A gente pode até Quantificar ele melhor Aqui Olha como é que funciona Não era 1 2 3 4 1 A gente vai tocar A primeira para baixo Como a gente já estava fazendo O 2 A gente vai dar um tapa Aqui no violão Gentilmente Não precisa ser forte não 2 3 4 Só que depois desse tapa Antes do 3 A gente toca para baixo de novo 1 2 E 3 4 Então fica assim 1 2 E 3 4 1 2 E 3 4 3 E o 4 Não tem nada Ele é uma pausa Ou melhor A nota dura Pelo tempo 3 e 4 Mas a gente toca no tempo 1 No tempo 2 E no i Do tempo 2 Então para a gente treinar um ritmo O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer As duas coisas Os dois últimos S Do método 3S Separar Ou seja A gente vai treinar Só o ritmo Sem os acordes Sem a música Só o ritmo E sincronizar Eu tenho que tocar aqui Você tem que conseguir Tocar junto comigo Você só aprendeu Se você toca junto comigo Se não conseguir tocar Junto comigo Ainda não aprendeu Então o negócio É o seguinte Faz aí primeiro Para baixo Tapa baixo Depois tenta fazer isso assim 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Então Então Basicamente ficar fazendo isso Em sincronia Eu contei até 4 Fiz o ritmo 3 4 Contei até 4 De novo Fiz o ritmo Então esse vai ser o exercício Número 3 Número 3 De novo 1 2 1 3 4 Beleza Se você conseguiu fazer Com o ritmo intercalado Agora a gente vai tentar fazer ele sem parar Então vou contar até 4 E a gente faz 1 2 3 4 De novo 1 2 3 4 Várias vezes Vou fazer Sei lá Quantas vezes Mas vamos lá Sem parar Vamos junto comigo 1 2 3 E 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 De novo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Última vez 1 2 3 4 Termina no 1 Gosto sempre de terminar no 1 Porque o 1 normalmente é o começo Mas ele é o final também Então é bom para dar um senso de finalização Beleza? Foi fácil? Se foi fácil A gente vai para os acordes agora Se não foi fácil Continua fazendo só o ritmo sem os acordes Mas se você já está preparado A gente vai Colocar esse ritmo em todos os acordes Então vamos recapitular lá os acordes Coloca o dedo 3 aqui na Casa 3 Da segunda corda de baixo para cima Bem perto do traste O dedo 1 na penúltima corda Mais grave aqui Bem perto do segundo traste E aí vai fazer aquele movimento Desce, desce Tira o dedo 1 e coloca o 2 lá em cima Começa de novo da penúltima corda Com esse ritmo Então vamos tentar fazer junto aqui Então agora A gente treinou o ritmo separado Sincronizado Agora a gente vai começar a juntar duas coisas Que a gente separou O ritmo e os acordes Sem cantar A gente ainda não vai juntar tudo A gente junta sempre de duas em duas coisas Então agora a gente vai fazer o ritmo e os acordes Pode fazer uma vez Sem fazer junto comigo aqui Mais ou menos assim Vai ficar 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 tomar uma água e fazer um pouquinho sozinho e daqui a pouco a gente vai fazer junto, em sincronia. Tudo isso, vou ver se tem alguma dúvida aqui. Muito bem. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então agora a gente vai fazer junto. Vou contar até 4 e esse exercício aqui, quarto exercício, vai ser no minuto 40, aproximadamente. Já estamos chegando no final da aula. Então, vamos lá. Vou contar até 4 e a gente começa junto. Monta o primeiro acorde aqui, com calma. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trocou. 1, 2, 3. Trocou. 1, 2, 3, trocou. 1, 2, 3, trocou. E 1, 2, 3, trocou. 1, 2, 3, trocou. Beleza! Então ficamos aqui com esse exercício. Para quem estiver achando muito fácil, pode fazer um tapa também no tempo 4. Mas eu vou falar isso aqui, não é o tema da aula, estou fugindo um pouquinho. Ficaria assim, 1, 2, 3, 4. Mas estou fugindo um pouquinho do tema, só para quem quer um pouquinho mais difícil. Muito bem, depois de fazer isso, qual que é a ideia? A ideia é realmente juntar tudo. E aí, é o que eu sempre faço com os meus alunos, seja no curso online, seja com as aulas particulares. Eu faço os play alunos, eu faço um beat tocando a música como a versão final, que é o que eu vou fazer aqui agora. E depois eu peço para os alunos tocarem junto. Você que está aprendendo agora, principalmente em uma das suas primeiras músicas, talvez seja muita coisa. Então você toca junto do jeito que você dá conta. Pode ser sem cantar ainda, pode ser com os acordes sem esse ritmo e cantando. Pode ser só com o ritmo e usar só com o ritmo e às vezes até sem acorde, o ritmo só. Copia a minha mão direita aqui. Mas tenta tocar junto, isso é muito importante. É o que eu vou fazer daqui a pouco. Mas antes de fazer esse play along, que vai ser para fechar a aula, eu quero falar dos últimos dois temas que estão faltando. que eu queria falar sobre... Eu quero que essa aula não seja só ensinar a música, mas eu quero também falar da minha didática. A última aula que eu fiz, inclusive, se você não assistiu, está aqui no canal. Ela se chama Como Ficar Bom no Violão? Minha Filosofia? Algum nome parecido com isso? Eu falei muito sobre minha filosofia de ensino. Então eu quero passar isso cada vez mais nas minhas aulas. E eu quero falar agora de uma coisa que eu falei nessa aula, que é o ciclo de aprendizado. Um aprendizado, ele é um ciclo. Então por que eu estou falando isso? Por exemplo, tanto nas minhas aulas particulares quanto no meu curso, os alunos têm acesso e eles são mais do que incentivados a me mandar os áudios, os vídeos tocando. Então, por exemplo, você que é meu aluno, você pode me mandar. Eu vou adorar ver você tocando e eu vou te dar meu feedback depois. Eu falo assim, olha, ficou legal. Tem essa parte aqui que talvez a avó estava um pouquinho adiantada. Tem essa parte aqui que o ritmo não ficou muito legal. Tem esse acorde aqui que o dedo poderia estar apertando de um jeito diferente, que o som vai ficar mais bonito. Isso é o que eu chamo de ciclo de aprendizado. Para quem está aprendendo sozinho, também existe um ciclo de aprendizado. Eu, por exemplo, atualmente não faço aula de música. Então quando eu vou treinar, eu sou o responsável pelo meu próprio ciclo de aprendizado. Então como que eu faço isso? Eu me gravo e aí assistindo a gravação eu tenho que perceber o que eu preciso melhorar, o que ainda não deu muito certo. Às vezes quando a gente está tocando, a gente está muito concentrado para tentar fazer o que acabou de aprender e não percebe certos erros, certas coisas que não ficaram muito boas. Então é muito importante ter esse ciclo de aprendizado. É muito bom quando você tem outra pessoa, tipo um professor, mas se você não tiver, você pode se gravar e tentar buscar esse ciclo. Quanto mais rápido esse ciclo, mais rápido você aprende, mais coisas você é capaz de aprender. Se esse ciclo não se fecha, se você fica fazendo uma coisa errada, ou uma coisa que não é errada, mas que não é muito eficiente, ou que é de um jeito meio que poderia ser mais simples, poderia ser mais, ter uma técnica mais fluida, esse ciclo de aprendizado não se fecha e você não aprende. Você só aprende quando esse ciclo se fecha, quando você percebe, opa, eu já sabia isso, mas isso eu ainda não sabia. Então agora eu percebi isso, agora eu já vou fazer diferente. E é assim que o aprendizado vai se acumulando. Então esse ciclo de aprendizado é super importante. A última coisa que eu quero falar antes de gravar o play-along final aqui da aula é sobre o tom da voz. Eu não estou tocando no tom original do Roberto Carlos, eu nem sei qual é o tom original do Roberto Carlos. Para mim, para o meu tom, eu colocaria o capotrache na casa 3. Para as mulheres está super grave, porque para mim já está grave, mas as mulheres podem cantar uma oitava aguda, ou seja, com os mesmos acordes, só que ao invés de cantar eu tenho tanto... Eu tenho tanto para lhe falar... Eu acho muito agudo. A Sandy, eu já vi um vídeo dela cantando essa música, a Sandy do Sandy Junior, cantando exatamente nesse tom. Mas a Sandy é famosa por cantar, com a voz muito suave, muito aguda. Não é o caso de todas as mulheres. Para as mulheres, eu vou recomendar tocar com o capotrache na casa 7. Então, eu vou, inclusive, gravar essa música usando o capotrache para a casa 7 daqui a pouco. E a última coisa que eu queria falar sobre o tom da voz, talvez vocês tenham reparado durante a aula aqui, quando eu me perdi o tom da voz, eu fazia um macete. E eu vou passar esse macete para vocês. Eu não vou passar por escrito, não. Vocês vão ter que aprender aqui de observação. Eu toco a melodia que eu tenho que cantar, as notas que eu tenho que cantar, no violão. E essas são as primeiras notas, as primeiras três notas, que são a casa 4, 1, 2, 3, 4, da quarta corda de baixo para cima. Depois eu toco a casa 2 da corda de baixo, da terceira corda de baixo para cima. E depois eu toco essa corda solta. Eu tenho tanto Eu tenho, eu tenho, eu tenho tanto Toco duas vezes na 4, duas vezes na 2 e uma na solta. E aí, com isso... Não, meu nariz está coçando. E com isso, eu... Eu tenho tanto Eu ouço o som da melodia. Isso valeria se eu tivesse com um capotrache também. Quando eu for tocar Para o tom feminino aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Contar a parte do capotrache. 1, 2, 3, 4... Ouvi. Eu tenho tanto Para lhe falar Então, esse é o que eu recomendo. Então, para fechar essa aula, aproveitando e abrindo para perguntas, eu vou fazer duas coisas. Eu vou tocar primeiro a versão sem capotrache e depois a versão com capotrache. Se alguém tiver alguma dúvida, mande no chat. E é isso. Agradeço demais desde já a sua atenção. Espero que tenha aprendido a música. E vamos começar aqui. 1 minuto 49 Tá O play along Sem capotrache Então, tocando aqui para eu pegar o tom Eu tenho tanto Vou contar até 4 e começo Não conta até 4 e o imediatário 1, 2, eu... Eu conto até 2 e começo Porque no 3 e no 4 já está o eu tenho 1, 2 Eu tenho tanto Para lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o céu E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais muito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Muito bem Por você Ninguém morre Ninguém morre também não Se fizer Continuar seguindo a sequência De 4 acordes Mas nessa parte Especificamente Eu pego os dois primeiros acordes E ao invés de tocar Só um ritmo em cada um Eu toco dois ritmos em cada um Como é grande O meu amor O meu amor O meu amor Nunca se esqueça E aí volta ao normal Acho que tinha uma outra coisa Que eu ia falar Ah, outra coisa que eu ia falar Para os meus alunos Sabem que eu ensino O primeiro ritmo que eu ensino Para eles no meu curso É o ritmo rock 1 E essa música Fica ótima com rock 1 Também Desde que eu tenho um toque Muito acelerado Quer ver? Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Você Nessa aula Não vou ensinar o rock 1 Se você não sabe o rock 1 Mas eu ensino com detalhes Lá no meu curso E tem aqui na série Sua primeira música No violão também Por exemplo Uma música que é até A mesma linha dessa aqui O Pode Vir Quente Que eu estou fervendo Que é do Erasmo Carlos Dá uma olhada lá Que eu ensino com esse ritmo Então é uma sugestão Para você assistir na sequência Por exemplo Velha Infância Que é uma música também bem Que o pessoal gosta muito Da minha versão aqui do YouTube Também tem esse ritmo Então fica essa sugestão Para você treinar esse ritmo E depois tentar aplicar Nessa música Tá bom? Então Meus alunos também Recomendo que tente Aplicar esse ritmo E para fechar Essa aula A Carmen falou Não, aqui de tática Diferente Muito bom Muito obrigado Meu Carmen Pois é Tem o capotrache No curso Vou usar hoje Vamos colocar aí Por favor Na casa Sete A gente vai colocar Aqui na casa Sete Tenta colocar o capotrache Reto Mais ou menos Perto aqui Do trache Também Para ficar com o som Legal Tome cuidado Quando a gente coloca Às vezes ele empurra A corda um pouquinho Para baixo Dá uma desafinada No violão Qualquer coisa Aperta o sol De novo Para ele ficar bonitinho E agora a gente vai tocar Essa música No novo tom Principalmente para as mulheres Cantarem num tom mais confortável Acho que vai ficar mais confortável Até para mim também Vou achar o tom aqui Tocando na casa 4 Da quarta corda E na casa 2 Da terceira corda E a solta Terceira corda também Eu tenho tanto E esse play along Com o capotrache Está no minuto 55 Vamos então Fazer a música toda Agora com esse Ritmo e play along Vou contar até 2 E começo 1 2 Eu tenho tanto Para lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Para comparar Para poder E explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor Maior Maior no mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Bom Com essa Acho que me despeço Espero que você tenha gostado Espero que você treine bastante E É isso Depois me conta O que vocês acharam Deixa eu ver se tem alguma coisa A mais Que ficou pendente Então é isso Então basicamente Eu vou Mandar a cifra Dos acóis Lá no meu e-mail Mandar essa Que vocês viram aqui Na tela Durante a aula No e-mail E também a letra cifrada Os meus alunos Vão ter os vídeos Para poder tocar junto Lá no curso De violão Ricardo Laudares E também Tem lá no curso A gente tem o espaço Pelo grupo do WhatsApp Privado dos alunos Que vocês podem Mandar os vídeos Podem e devem Quero ver E por último Se você Me segue aqui já no YouTube Se já inscreveu Se ainda não inscreveu Inscreve aí Ativa o sininho Para as notificações Mas também se quiser Me seguir lá no Instagram Em breve Vou postar mais conteúdo Lá também Se quiser me marcar lá Falar que gostou da aula Vou adorar Eu acho que é isso Agradeço demais Boa noite Hoje é véspera de feriado Bom feriado Para todo mundo E até a próxima Me falem também Se vocês gostaram Tinha um tempão Que eu não Não fiz a aula A aula Sua primeira música No violão Faz o seguinte Depois que acaba Esse vídeo Fechar aqui Manda um comentário No vídeo Manda lá no Instagram Fala assim Eu gostei da primeira música No violão Volta a primeira música No violão Me fala aí Para eu saber O que vocês querem Que eu faço Que eu faço mais Nessas aulas De toda terça-feira Às 19h Eu te vejo Na próxima terça-feira Às 19h Tá bom Um grande abraço Boa noite E fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.